Olá pessoal, vou trazer para vocês as informações, prometo ser rápido, essa noite que a gente vai ter a lua de sangue, hoje é dia 20 de domingo, boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver assistindo aí já no dia de segunda-feira, Irmãos, é isso aí, a gente vai ter a lua de sangue essa noite, eu fiz a imagem aqui, fiz a imagem da lua de sangue sobre Brasília, Irmãos, Estou, tipo, eu estou em uma auditória aqui do canal, estudo dos sinais, essa lua de sangue, então, que você vai estar essa noite, irmãos, agora no, ali entre uma hora, duas horas, três horas, E eu vou passar as notícias do Tietê hoje, então, o Tietê que precede o Tietê a lua de sangue, irmãos, vou passar, tipo, uma, meio que rápido, vai ficar bem dinâmica aí, tem, tem bastante notícia, Pode aumentar aqui para ficar mais interessante a imagem ali, ó, está mais um, está mais um afanso, diminuiu um pouco, né, nem tanto, também, fiz, o controle está meio ruim, Tremor de terra registrado em municípios churipanos, você viu isso, está aí que, esse é o segundo tremor registrado no estado em menos de um, Um mês, o último foi sentido em Quararu, própria, Porto da Folha, Nossa Senhora e Amparo, Pra você ver, é que, o professor da Universidade de Menezes, informou que o, o apalo símbolo foi inicialmente originado na cidade, Terrenco, Ripenópolis, mas os efeitos podem ter sido sentidos em um raio de 25 km da região, ainda, de acordo com ele, o apalo foi, Tem intensidade leve e teve uma quenitude de 2.5, moradores, temalhador, relataram ter sentido os efeitos do tremor por volta de 5.50, Tá, 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 está madrugada, então, irmãos, esse terremoto ali no Cerchip, Não, irmãos, então, irmãos, você pode ver aqui, Cerchip, mais acontecimentos aqui, a gente viu o mar avançando, aqui na região, a gente viu ali no bairro ali no bairro de Pinheiro também ali afundando o castação Moura, e aqui agora em ser tipo esses terremotos aqui os terremotos sendo sentidos pelos moradores nessa parte região litorânea então aqui irmãos ponto aqui a observar né, mais lentamente esses notícias que vem chegando aqui o tempo extremo em todos os Estados Unidos, depois de derrubar toneladas de neve e matar 6 na Califórnia atrás neve pesada e ventos fortes, temperaturas congelantes no meio oeste da costa leste dos Estados Unidos e Quebec no Canadá, então a neve matou 6 na Califórnia né, Califórnia que é a cidade do pecado né irmãos aqui é a repostagem do chocamento do Brasil quem assistiu aí irmãos interessante o vídeo que vai lá da visão do pastor Montaro Pittencourt o que virá sobre o Brasil e que tá vindo principalmente ali todas as tempestades todas as postes e árvores caindo que não acontecia ali em 2015 pra cá né que vem acontecendo e realmente vem se intensificando também entre outras notícias e apocalípticas aí irmãos que ele traz a luz aí então as 4 super luas de sangue que estamos vivendo Deus fala até 28 de setembro que foi aquela super lua de sangue que falaram lá que ia acabar o mundo mas daqui a pouco que ia ser a invasão extraterrestre e não teve né a guerra mundial agora em 2019 falam que pode acontecer agora até novo né então irmão aqui falaram que ia ser o fim do mundo né em setembro de 28 de setembro e na verdade foi a introversão da Rússia na Síria foi quando foi reconhecido também a Palestina como estado foi ali em setembro de 2015 também pela ONU irmãos bem interessante isso tudo aqui até agora tinha 31 de janeiro que foi a lua azul a raríssima lua azul de sangue a super também que foi irmãos não tinha dessa árvore sem Israel depois a gente teve a super lua também sobre Jesus além e foi a aproximação de Marte foi quando Marte esteve mais próximo da terra e a terra estava mais próximo do sol e foi o maior eclipse e tem a maior duração do século grande sinal também aconteceu no meio do ano aqui e agora essa que vai acontecer hoje então a lua do lobo e fala que é do Obama né que faz se esconder aí que faz se levantar depois do Trump afundar a América mas não sei né irmãos vamos ver os acontecimentos o que o Trump é o homem da lua de sangue que vai trazer agora que então tá fez então agora sim é o segundo aniversário do Trump né irmãos o Trump assumiu em 21 de 2028 em 2017 ele foi impostado para o cargo no dia fim de janeiro de 2000 e TC7 então ele começa a a comandar ali aos 70 anos que eles falam aos 70 anos ele nasceu aos 700 dias antes de Israel virar estado então naquelas três luzes de sangue ali irmãos isso daí bem interessante na verdade também e ele tem dois anos agora então vai ser aniversário de dois anos do do Trump aniversário de dois anos do Trump e ele que nasceu na lua de sangue a gente fez os estudos ali que então ele nasceu na lua de sangue né irmãos que eu coloquei no ficha anterior ali no final falando aí que ele nasceu então no dia 14 de julho de 46 que foi numa lua de sangue total que menos né não sei porquê tem um menos aqui tirado do site da NASA reconheceu o Israel como capital então é isso uma batalha repassada aqui no meio né e aqui Brasil e os Estados Unidos estão próximos de um acordo para o Cittapaz de Alcântara acho que eu sempre sou fã não sei irmão se eu falar que sou fã né mas esse sempre 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 me 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 Ởou aораção marcos ponte né daí a gente fala a partout da terra sayprano não sei ele no caso aqui foi um astronauta que foi e é o espaço o 1 o 1 o 1 oPor tá pessoal, o que é o Hemisfério Sul Hemisfério Sul aqui é o Hemisfério Norte e aqui é o Hemisfério Sul Hemisfério Norte, Hemisfério Sul aqui nós está vendo essa linha aqui, ó, Hemisfério Sul e aqui em cima é o Hemisfério Norte ou seja, o Hemisfério Sul, ele é o único astronauta que conseguiu aqui tá Austrália aqui ó, ninguém, ó Hemisfério Sul é o único astronauta que conseguiu chegar na Lua e ele aqui é o Marcos Pontes, né, ele agora é o ministro ministro da Cultura é isso, irmãos, que eu tô carregando vídeo até assisti um documentário dele ali quando ele estudou, se esforçou quando ele foi pra Rússia alguma coisa assim, irmãos Tenente Coronel, né, ele engenheiro, astronauta e político filial do PSL agora, né, irmãos ministro da Ciência e Tecnologia do governo tinha ele profissional então ele sempre me sempre quando falava eu sempre tava ali observando ele, né ele sempre me me chamou a atenção digamos assim a personalidade dele e agora aí ela sumiu então interessante ele, então agora ele vem trazendo essa questão aqui da parte de Alcântara que é a parte de lançamento de poquetes aqui do Brasil se você deixar o fio falar se você conhece quem já tem os estudos, né também tem alguma coisa ali sobre essa parte que já, né tem uns contratempos ali digamos assim sobre essa questão da PAP Brasil os Estados Unidos estão próximos de acordo, né o ministro da Ciência e Tecnologia Marcos Ponte afirmou na última sexta-feira com o acordo entre Brasil e Estados Unidos para o uso comercial do centro de lançamento de Alcântara no Maranhão está bem adiantado e o Maranhão fica naquela região que a gente estava comentando aqui, né estou aqui, né, pessoal estou aqui é o Maranhão aqui, ó tem essa região aqui nós tivemos esses acontecimentos aqui estranhos digamos assim, né então eles estão meio apocalípticos aí ficar atento então agora o Maranhão nós tivemos também o treinamento dos países treinamento aéreo militar dos países saí 24 países aqui foi na região aqui também é intensa movimentação ali então aqui a parte de Alcântara portanto está bem adiantada e contará com medidas para garantir a superania nacional porque às vezes eles usam ali mas não paga o cash, né que realmente fale ou seja irmãos e sobre essa parte de Alcântara, irmãos aí a gente tem que tomar cuidado quando a gente vê uma notícia até essa porque se os irmãos têm conhecimento que já teve relatos de sabotagem dos Estados Unidos nessa parte de Alcântara irmãos isso aí é assistir tá e que eu ainda não passe de Alcântara foi sabotado o objetivo é impedir que o programa espacial brasileiro saia do papel entendeu, irmãos? então pelos relatos que a gente ouve aí algumas questões questões implicantes que então os Estados Unidos tinham sabotado a nossa pasta de Alcântara ali pra gente não conseguir a gente não conseguir o nosso objetivo a nossa a nossa superania espacial pra ficar dependente deles não poder lançar nossos satélites e eles que tem nossos satélites são todos controlados pelos Estados Unidos nossas informações irmãos nós estamos digamos assim numa hora de uma crise mundial nós somos reféns das informações deles entendeu a gente não pode querer tomar o lado russo digamos assim numa situação contra a China porque os Estados Unidos tem todos nossos estados porque todos os satélites são controlados por eles então agora o Marcos Ponte ele está reaprendendo então essa questão aqui os Estados Unidos mais estão escutados irmãos aqui na mesma situação ontem teve um lançamento de um foquete irmãos um lançamento de um foquete bem interessante essa notícia aqui o lançamento de um foquete lançamento de um foquete tipo TACIA tipo que nem isso que eu estou falando mesmo essa questão dessa vigilância espacial e onde foi lançado esse foquete aqui a missão de apoio é a defesa nacional do nosso país ali falando ali um foquete Delta 5 da Unis Aliança existe uma 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 tipo entre o objetivo é apoiar missões de segurança nacional né como se fosse o nosso ministro aqui de segurança mantasse satélites para o espaço para também monitorar essa questão né cara e a gente fica refém deles nessa questão e esse aqui já é bem avançado já mandando satélites para a segurança nacional irmão 100% de sucesso lançamento lá e eles querem usar a nossa aqui também né cara então fica aí ontem só para você ver que a questão do site tem até locutipo deles esse lançamento que ocorreu ontem ali dessa firma de segurança nacional americana irmãos 19 de janeiro de 2019 delta single health lunch e aí e aí e aí e aí e aí Está trabalhando ali, está tudo, está trabalhando ali. Mas depois se eu for, está para... Que é a hora ali, que é a hora, né? Massa! O que você olha, está molhado ali, no meu Facebook, que você vai achar o link aí, interessante. E aqui Israel novamente atacou o Sulta Síria, pessoal. Mais uma vez, mais um ataque Israel ali no Sulta Síria ali, contra alvos do Irã. E um terremoto, tem uma cunha de 6.7 agora há pouco, irmãos. Aqui está notícia de agora há pouco, 6.7 terremoto ali no Peru. Irmãos, a gente vai ter essa lua de sangue aqui na região, aqui no Chile, aliás. A gente vai ter essa lua de sangue aqui, em todas as Américas. Esse aqui é o local das lua de sangue para os irmãos. Então aqui, irmãos, a Inglaterra também, eu não coloquei a panteira aqui. A Inglaterra aqui, a região nórtica aqui também, vai ver essa lua de sangue aí. Em uma boa parte da Europa também vai ver meio parcial, irmãos. Voltar aqui para as notícias rapidamente. Então, esse aqui na região aqui, esse terremoto no Peru, irmãos. Também. E a gente vai ter um fulcão aqui na Costa Rica, que o ponto central desse equilíbrio vai estar em Cuba. Vai estar bem na América Central, o ponto central desse equilíbrio, irmãos. Onde ele vai realmente, vai estar no seu ponto máximo ali. Bem interessante na virada aqui, ó. Vai ter o ponto central aqui, ó. O eixo dele. Está indo bem na América Central. Seleção da América Central, Brasília, né. Vamos ver as imagens que vão sair, né, irmãos. Que vão vir as fotos em verão. E aqui, cinco soldados que servem no Batalhão Ultra-Otortoxo Nex Nex. Irmãos, do deserto de Israel. Ou seja, cinco soldados no Batalhão ali de Israel, que eles são ultra-Otortoxos. Foram presos em testes de chaneiros e tiveram sua tentação estendida até agora pelo tribunal militar por espancar todos os palestinos detidos. É, irmãos. Sistema cruel. Israel. Soltados. Israelenses ali. Espancaram ali os palestinos ali. E foram... Os quatro eram ultra-Otortoxos, irmãos, que tem ali em Israel. E aqui, falando sobre notícia, os sistemas de defesa aérea síria frustraram o ataque israelense. Israel teve mais um ataque ali, tá... Do Líbano, né? Do Líbano, né? Israel atacou pro Líbano. Não tá entrando ali mais no espaço aérea da Síria, depois que esses S-300 chegaram ali em julho, né? Quando teve aquela lua de sangue no meio do ano ali, aqueles S-300 que a Rússia chegaram ali na Síria, depois que Israel derrubou aquele avião russo ali com militares russos. Inclusive, eles tinham parado de atacar, né? Foi naquela ocasião, Israel para de atacar. Pena a lua de sangue no meio do ano, Israel parou de atacar a Síria. E a reportagem fala, e revoltou, voltou a atacar novamente, sabe o quanto, irmãos? Voltou a atacar novamente exatamente no Natal. Em 25 de dezembro, foi o primeiro ataque, depois daqueles que tinham parado lá, quando tinham derrubado o avião russo, eles tinham parado no meio do ano que teve aquela lua de sangue. A gente falou da super lua de sangue no meio do ano, e foi a maior do século. E agora, e agora eles voltaram então no Natal, em 25 de dezembro de 2018, eles voltaram a atacar, agora essa semana já atacaram duas vezes, irmãos. Atacaram o aeroporto, atacaram o sul, o corte de Damasco ali, aquele choquete, né? Que chegou a destruir alguma coisa, a Síria fala que conseguiu destruir todos, que foram todos interceptados, o seu sistema conseguiu interceptar. Então essa guerra ali tá, e Israel falou que também pode atacar o Iraque, e quem sabe até o Faquistão. Também tento ter essa ampliação do Irã na região ali, irmãos. E aqui também o sistema de defesa antiaéreo de Israel atrapalhou ali nas colinas de Colã, disse que nesse meio termo aí também, nesse meio encontro desses ataques aí. E é pra ter um foquete que havia sido disparado nas colinas de Colã no domingo, vindo da Síria, né? Informou o serviço da imprensa para o César do Israelense e as colinas de Colã, irmãos. Aqui na região, tô no Oriente, aqui na região já tá a fronteira com o Libra aqui e a Síria aqui, irmãos. A gente teve a guerra, as guerras contra o Respolato esses dias aqui, ó. É muito bom lembrar aí os irmãos, os irmãos novos chegando, e aqui tem um, então, aqui o, 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 a irmã aqui também, quem quiser tá molhado, quem quiser ler. Também foi interessante, né, que no segundo aniversário da aposta do presidente Donald Trump, um equilíbrio espanhará uma super lua e um brilho alaranjado. Para muitos observadores do céu, um belo motivo para orar para o vicinho rochoso do nosso planeta, mas para alguns teólogos da conspiração é o sinal do fim do mundo. Se alguns profetas pessimistas são para acreditar, o presidente pode estar ligado às profecias bíblicas do fim dos tempos, afinal, ele nasceu no Tia, tem um eclipse lunar total. Fazendo as rondas online, desde pelo menos dezembro, o pastor do YouTube anuncia Trump como o pró-mun-presidente, o presidente da lua de sangue, ligando o eclipse lunar que ocorrerá no Tia 2221 de Janeiro ao caos na América. Isso é um sinal, isso é um prenúncio para a América? A gente fala que nós tivemos aquele eclipse na América em 2017 e a gente vai ter outro agora em 2027 e são os 2024 e são os 7 anos que separam esses dois equilíbrios. Durante 100 anos não teve eclipse total nos Estados Unidos. A gente teve eclipse total em 2017 e a gente vai ter outro em 2024 e são os 7 anos proféticos que faz o X nos Estados Unidos, irmãos. Tem o estudo que a gente coloca ali para quem já está ligado. Então é isso, irmãos. Esse é o cenário apocalíptico aí e os profetas contemporâneos, né? Nessa situação aí, irmãos. Isso aqui é a erupção no Fucão na Costa Rica. A city fica rios, a city fica rios matando centenas de peixes e um chacaré. Uma torre ali, irmãos. Esse aqui esquenta a água ali, né? E os rios ao lado ali na Costa Rica. Então a Costa Rica fica aqui, né? Onde vai estar o ponto central de Crips, que a gente falou ali que vai ser perto de Cuba. E a Costa Rica fica aqui na região, aqui na América Central, irmãos, ó. Diz que vai ter um canto de cataclisma, irmão, que vai separar as Américas, né? Também tem essa, a gente falando desses eventos aqui na região aqui. Mas diz que um canto de cataclisma aqui pode separar os Estados Unidos, digamos assim, pode separar o Hemisfério Norte e o Hemisfério Sul aqui, ó. O continente americano aqui do Norte e do Sul, que separar, irmãos, esses continentes, que essa questão aqui é um catatrófico aqui, poderiam deixar os dois continentes bem separados também. Esses relatos aí, cara. Também quer ter, irmãos, acho que acabou. Falei que ia ser rápido, estou me aprimorando nisso. E aqui eu coloquei no fiche anterior aí sobre a questão do mercado muçulmano, a Tereza Cristina Correia aí, falando no Financial Times aí, essa questão da mudança que está empaixada da faixa de Suíça Lens e o impacto que vai estar, né? O comércio com o Sarovs, irmãos, também. Suíça Lens Post fez um post aí e eu coloquei no fiche anterior, li aí para quem quiser dar uma olhada. E aqui o... Aqui o... O Peixamin Netanyade... Ele... 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 Com o chat, né? Chat é um país, irmãos. Ali está a África, se eu não me engano, irmãos. É verdade, irmãos. Tinha saído aqui no Israel, 7 mil anos. Irmão 8 de Israel, 7 mil anos aí, ó. Se liga lá, pessoal. Ele está a Notícias de Israel direto aí. Sempre compartilhando as Notícias de Israel. Tem vários... Tem vários fontes, vários links, irmãos. Uma abração aí para quem quiser ficar informado também sobre... Sobre a fiqueira, irmãos. Novos fontes no mundo muçulmano. Netanyade anuncia o restabelecimento das relações com o chat. Mas, né? Para falar a verdade, nem eu não lembro direito. Eu acho que se fica aqui... Na... Na... Na África ali. Um... No meio da África, né? Chat aqui no meio. Esse chat aqui, irmãos. É um... É bem interessantíssimo. Porque... Ele fica bem no meio ali. Se qualquer rotuvia... Ou... 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 Tudo que tiver que passar, tem que passar por ele ali, ó. E fica no Líbano. Fica no Líbano aqui. Sultão aqui. Realmente... É... Esse... Esse chat aqui. República Centro-Africana. Sultão aqui do Sul. Também bem tensa aqui. Essa África tá cada vez mais intensas. Tensa. Intensa, irmãos. Tensa. O negócio. 14 milhões de habitantes. Uma... Menos que uma São Paulo, né, cara? E olha o tamanho. Menos que um estado... Menos que a capital de São Paulo. 14 milhões de habitantes. É isso, né? Então, anuncio o estabelecimento das relações com o Chad. É... Porque... O... O... O presidente... O Peixamin aí, né? Que a gente fala que essa lua de sangue... A gente fala que essa lua de sangue vai ser... Vai ser do lobo, tá? A tribo, o Tepe e o Shamin. É a revelação do lobo, irmãos. E... Israel falou que tinham sido... Que a... Que a questão do espaço aéreo do Sultão. O Sultão tá... Um caos no Sultão, irmãos. Um caos no Sultão. Entre outras situações do Chifre da África, aqui também tá um caos na situação. A guerra no Iêmi, aqui, é a maior tragédia humanitária da história que tá acontecendo. E não é edificada aqui. Que começou naquele eclipse do... Tf-20 de março de 2015. Enquanto os países árabes entraram em guerra com o Iêmi. Destruindo totalmente o país. Muitos milhares de crianças já morreram. E aqui... O Sultão, né? Falando da situação que tá. Protesto por causa da surpresa do Pão, cara. Israel falou que... Vai poder sobrevoar o espaço aéreo do Sultão. Mas o Sultão também vendeu o suporte pra Turquia. Então, também tá complicado, né, cara. É que nem nós, que se frente pra China, se frente pra Estados Unidos, se frente pra Rússia. É tipo um War aqui no Brasil. Falou o ministro ali, cara, na situação. Aquele choquinha do War. Tem que errar ali que ficaram conquistando esse território, irmãos. E agora, o Peixamin Israel... Então, o Peixamin, ele vem entrando no meio da África, né? Ele quer conseguir o espaço aéreo do Sultão. E aí, agora, também o espaço aéreo do Tchad. Ele falou que tinha o espaço aéreo do Emirado Árabe. E tava negociando com a Arapa Saltita. Então, o Chad, né, também avançando mais até dentro da África. O... 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 O sionismo, por a gente dizer, irmãos. O povo... O povo israelense. O povo israelense. O povo israelense. E aqui, ele veio no Brasil, né? Também marcou, né? Esse começo do ano. Essa lua que tá passando. E também marca. Também, irmãos. E depois, irmão, a última notícia. Então... A passar, né? Daquele que eu tinha falado aqui anteriormente. Que foi... Não sei se tinha sido ontem. Mas até agora, até pouco, a gente teve outro terremoto ali no Chile. Tá? Só que esse aqui teve dois... Teve... Teve... Teve duas... Duas vítimas, irmãos. Mortais aí. Infelizmente, ali. Esse terremoto do Chile, de agora há pouco. Irmãos. Tinha sido em Coquimpo. E... Esse... Esse... Esse aqui... A gente pode dar uma olhada nisso aqui. E aquele outro ali, que a gente viu ali, tinha sido em Coquimpo. Irmãos. Em Coquimpo, não. A gente foi aquele de 2015. Lembra aquele terremoto de 2015 que tremeu esse prédio em São Paulo? Irmãos. Aqui, ó. Ó, em Coquimpo. Em Coquimpo, nós temos o de 2015, que foi os sinais. Ó, esse aconteceu há 36 horas. Esse outro aquário no Chile, aconteceu agora de Poquim, que matou duas pessoas, irmãos. E destruiu destruições nos edifícios aqui também, ó. Essa região litorânica aqui. Se eu for dar uma olhada ali, então é a notícia que saiu agora. E... Mas antes eu vou falar essa questão profética aqui dos nossos estudos. Irmãos. Que tem o sismo de Coquimpo. Terremoto e Coquimpo no mesmo... Na mesma situação. E agora... Esse que foi agora de Poquimpo. E esse é de 2015, ó. E foi exatamente 13 de setembro. Em... 16 de setembro. Em 13 de setembro, a gente teve o Eclipse da Lua na região aqui. E depois, três dias depois, a gente teve esse grande terremoto, irmãos Que tremeu o prédio em São Paulo Que foi um grande aviso ali em 2015, chato, que vinha vendo E vários terremotos vêm sentindo até hoje, então, irmãos Enfim, eu vou puxar aqui O sinal foi aqui, ó, pessoal 13 de setembro, terremoto no Chile, tremeu o prédio em São Paulo Colocado aqui E foi o sismo de Coquimbo E agora, de novo, a gente teve esse terremoto ali em Coquimbo E agora, de novo, o terremoto no Chile com já dois mortos, irmãos Pra você ver como que eu... Os estudos mesmo, cara O sinal tem Coquimbo, 2015, irmãos E eu ia procurar E aqui é pra você ver, ó O eclipse do 13 de setembro de 2015 Esse do estudo Ó como ainda foi nessa região aqui, ó A gente viu esse eclipse que passou agora Eu até fiz a imagem aqui Até interessante, então, mostrar E fiz isso aí, irmãos Todos esses estudos continuam, então, né Nossos estudos aqui, continuam, irmãos Nossos estudos Esse, então, que passou agora aqui Que foi no dia 6 de janeiro Foi o dia que teve três terremotos na mesma região Teve três terremotos no mesmo dia Ali na mesma situação E durante o dia 5, dia 6, que é o dia de Reis Teve os três terremotos acima de seis pontos Inclusive, um foi aqui no Brasil E o outro foi no Alasca Que foi onde foi visto o equilíbrio Acima de seis Aqui, que nem aqui E foi visto o equilíbrio, saindo em 2013 E teve aquele clã de tremor Que tremeu esse prédio de São Paulo, irmãos Então, ficou o sinal aqui Que até eu vou trazer aqui a imagem Pra vocês verem que legal que ficou Então, irmãos Então, irmão, esse equilíbrio ali Do estudo que foi no dia 6 de janeiro Irmãos Eu fiz a imagem aqui dele Primeiro que ele foi, então No dia de Reis Veja que ele foi Que o dia de Reis, irmãos Foi no dia 6 O dia de Reis Ele era do dia 5 pro dia 6 Da madrugada, né Do dia 5 pro dia 6 Do dia de Reis Então, boa noite do Reis Os Reis Magos, né Que eu coloquei aqui Mirra, Incense e Ouro Que o médico A Mirra, porque ele é médico Que é a planta, né Medicinal E o Incenso Que ele é Deus E o Ouro Que ele é Rei Né, irmãos Três Reis Magos E nessa noite, então Que teve esse equilíbrio Que você pode até ver Onde o equilíbrio foi visível aqui Nessa região aqui Da Ásia Irmãos Que a gente teve esses três terremotos Do dia 5, dia 5 E no dia 6 Ou seja, nessa mesma firada Do dia de Reis ali A gente tem esses A gente tem esses três terremotos aqui, irmãos Eu fiz a imagem aqui Pra continuar os estudos ali Que a gente sabe que Cada equilíbrio Cada equilíbrio da Lua E cada equilíbrio do Sol Traz um sinal diferente aí Traz um sinal cada vez avançando mais nos estudos, irmãos Incrível, mas sempre tem as coincidências E os acontecimentos que são desencateados Através desses alinhamentos, né Porque o Sol fica alinhado com a Lua Fica alinhado com o Céu E a questão da magnitude Ele tem uma influência, irmãos Nessa situação Não só nas pragas tectônicas Não só na humanidade Também no seu subconsciente E a Lua, né Como se disse E o Sol Que afeta toda a humanidade E todo o nosso ao redor, né Nossa atmosfera Então, irmãos Olha só, então Seis, seis Seis, meia, meia, meia Magnitude, meia, meia, meia Exatamente na virada dos dias dos reis E veja aqui Que esse aqui também Se deu exatamente Na onde que ele foi visível E três dias depois A gente teve o outro no Japão Acima de seis também Irmãos Aqui é o Cinturão de Foco Do Pacífico Aqui a gente tem O grande terremoto Do Ezreal Stone Então Que falam que pode estar Também o Fulcão Ali o terremoto Pode Irmãos Então ficou aqui o sinal Ó Feito já Só colocar ali Depois no vídeo Ali De tudo ali Pra virar Antes Eu vou tentar fazer o vídeo Na virada Antes do Do Equilíbrio Do meio do ano No meio do ano A gente tem equilíbrio Esparcial no Brasil Fora que a Lua vai ficar vermelha E o Sol vai ficar escuro De novo aqui no Brasil Irmãos Vai ter outro equilíbrio Mais um sinal Que a gente A gente teve aquele De fevereiro Exatamente esse De fevereiro De 2017 Eu filmei aqui no Brasil Aqui no Apocalipse Eu filmei Irmãos E esse a gente vai filmar de novo Vou mostrar pra vocês E esse vamos filmar O Equilíbrio Que vai estar No meio do ano Que é Filmar o Equilíbrio da Lua A gente não tem equipamento Né Primeiro não sei ou não Mas o Equilíbrio do Sol Eu já filmei um A gente filme irmãos Então Aí ficou esse sinal E foi isso pra terminar Então Acho que foi tudo isso aí Né Mas Mas Como eu disse aqui irmãos É Quando porém Essas coisas começaram a acontecer Isso tá E levantaram as fotos As cabeças Porque a falta A retenção se aproxima Irmãos Como Paulo Quando se tem o terremoto Que quebrou A cadeia Que veio a pasto O seu cativeiro E ele conseguiu escapar E assim será a mesma coisa Quando se tem o terremoto Ele se planta em Israel E vai ser o fim Do nosso cativeiro E o nosso escape De esse mundo Agora sim de cima Mas vamos ver O que virá Né irmãos Que ela disse aí Então Irmãos Então Like Compartilha Irmãos Aqui Acho que acabou Aqui a notícia Aqui E a imagem Final Né A imagem Final Aqui O O A imagem Final Aqui É a Brasília Apocalíptica Irmãos A praça E até mais Essa é então pessoal Valeu mesmo Agradecido A todos aí Se inscrevam no canal Aos novos inscritos Aos inscritos Mais antigos O canal aí Porque se depois Chegar nos 10 mil Ele avance mais Porque até chegar Os 10 mil Ainda não é Considerado Como canal Grande Que do YouTube Entendeu Eu queria agradecer Também Por recebendo Que o Jesus Era imposto Tipo Colocar aqui Ainda Agora Pessoal Terminando Isso aqui Com vocês Eu queria Eu queria Agradecer A os outros Canais Do YouTube Irmãos A Prisicoco Nemias Comes Oferdade Oculta Outros Canais Irmãos Que eu assisto Da Iannemarx Aparece Mais Alguns Aqui Pastor Gil Também Galeria Tem Meteorito Tem Trazendo As notícias Ali Também Irmãos Canal Infertade Infertade Da Panada Sobre Anticristo Interessante Também Daniel Lopes Noticiário Aqui Também Com a Cisca Um Pouco Aqui Irmãos O Desperte Tiago Lima Aparece Também Astronomia Aqui Também Irmão Que vai Parar Desperte Também Vai Passar O Filho Falou De Sang Também E Que Cê Curtir Aí O Daniel Mastral Aí O Que A Irmã Falou Que O Filho Teiro Se Suicidou Aparece Para Irmão Daniel Mastral Mas É Isso Aí Mesmo Passando Pelo Falta Sombra Da Morte Ali Como Ele Mesmo Colocou Ali Irmãos A Preda Preciosa Do Senhor Anônimo Também Roy Não sei Se ele chega A curtir O meu Canal Ele É Espanhol Mas Sempre Atentos Notícias Apocalípticas Também Sobre Economes E As Previsões Que Ele Traz Ali Irmãos Irmã Da Yanny Marks Também Manual Do Yuck Também Tudo Com Nós Rapaziada Aí É Isso Aí Irmãos E O Canal Do Steven Chicken E Discober Minister Também Também Eu Estava Assistindo Assistir Essa Ali O Ministério De Deus Na Arqueologia Também Isso Aqui Ele É Irmão Lá Também Aqui Também Tem Estudos Irmão Roça Santos É Isso Aí O Elio Estiloto Também Com Nós Cantinho Da Dona Irene É O Youtube Da Minha Mulher Lá Irmãos É O Canal Da Minha Mulher Apareceu Ali É Isso Irmãos Irmão Tóquio Também Irmão Tóquio Também Sempre Trazendo Informações Ali De Israel Também Tem Um Canal Bem Legal Irmão Tóquio É Isso Irmãos E Irmão CTI Lá Também Vaquim Curt O Como Que Fala A Zona A Zona Tempesticação Irmão Também Acho Que Era Argentino Irmão Também Aprendi Muito Com os Primeiros Vídeos Ter Ali Também Me Aprendeu Bastante Essa Questão Sobre Os Apocalíptica Sobre Os Tecônomos Também Sempre Fui Os Vídeos Ter Os Primeiro Antes De Fazer Os Meus É Uma Referência Para Mim Também Sempre E O Ninho Nas Estrelas Irmão Caçando Verbo Também Meu Irmão Aí Ganhou Bastante inscritos Aí Eu Conheci O Irmão Ele Tinha Uns 20 30 Mil 20 30 Mil Inscritos Hoje Acho Que O Aqui Vou Mostrar A Irmã Pris C Coco Também Ela Fez O Fit Ali Tô Ela Fez O Fit Ali Também A Sitção Tudo Simples Agora Também O Canal Tela Tão Cresceu Bastante Também Os Te Se Tão Molhada Bem Legal Também Sempre Trazendo Informações Esse Contexto Que A Gente Traz Isso Ela Fala Aqui As 23 Nove Previsões Bem Em Marte Nove De Aneto De 1989 Até Que Enfim Alguém Foi Para Marte Trouxer Um Cachorrinho De Marte Porque Até Hoje O Que A Naja Foi No Deserto Do México Ou De O Man Lá No Aqui Eu Achei Interessante Que Ela Falou Que No Episódio 23 9 E Mostra Ali O Instituto Dependa De Almas Né Cara Interessante Essa parte Terceira Temporada Do Episódio 9 Peraí Que Eu Vou Repetir 23 Temporada Episódio 9 Só Aqui Já Tem Uma Mensagem Aqui Nós Vemos A Imagem De Um Hospital Bem Grande E Existem Vários Hospitais Como Esse Nos Estados Unidos Dessa Rede E ao lado Nós Vemos Um Instituto Olha Instituto De Extração E Venda De Almas Humanas O Mais Incrível É Que São Parede Meia Né São Colados O Que A Bíblia Diz Sobre A Venda De Almas Humanas Em Apocalipse 18 Descreve A Queda Da Babilônia Olha Que Interessante Em Uma Hora Ela Vai Desaparecer Do Mapa Apocalipse 18 13 E Canela Perfume Mir Incense Vinho Azeite Flor da Farinha E Trigo E Gado E Ovelhas E Cavalos E Carros E Corpos E Almas De Homens Vai acabar Com o Comércio Da Grande Babilônia